Na Maré de Agosto, o Jazz e o Blues marcaram o terceiro dia do Festival. No penúltimo dia do Festival Maré de Agosto, o Brasil esteve presente, não com o habitual samba, mas sim com o groove. Os Grooveria apresentaram um misto de composições originais, com o resgate e atualização de algumas músicas clássicas de cantores como Chico Buarque ou mesmo Bob Dylan. O som da Grooveria tem muito de improviso, as formas das músicas sempre são meio abertas, o solo de guitarra pode ser maior, pode ser menor hoje, depende do dia. Eu gosto que seja uma coisa dinâmica. Os Blues também marcaram presença no palco Maré. Walter Trude e a sua banda trouxeram não um genuíno Blues, mas uma mistura de Blues com o Rock. O guitarrista, compositor e intérprete Walter Trude mostrou em palco o porquê de ser mestre da guitarra, que já tocou com o lendário John Lee Hooker. Para um público mais restrito, o jazz voltou ao palco TMN no Espaço Castelo. Miguel Amado presenteou o público com um jazz contemporâneo. Mais logo e no último dia do Festival Maré de Agosto, o reggae de Almar Perry abrirá à noite. Segue a música dos portugueses ao que estrada. Também portugueses, os Tornado encerrarão o Festival Maré de Agosto. E o Festival Maré de Agosto contou pela primeira vez com o apoio hospitalar no local. Nos primeiros dias, os profissionais de saúde atenderam 65 pessoas. Eu sou uma inflamação, nada grave. Eu vejo-me no dedo nas rochas, mas nada importante. Entrei às 10 da noite e já me peguei umas 20 pessoinhas aí a virem aqui para nós prestarmos as primeiras coisas, os primeiros decorres. Portanto, tem coisas ligeiras, nada de muito grave. Ao terceiro dia de funcionamento, este era o panorama no Hospital de Campanha. Segundo a médica de serviço, doutora Isabel Mota, esta unidade está preparada para prestar vários tipos de cuidados médicos. Temos preparados até para desfigurações, se for preciso. Nós temos um desfigurador, portanto, se houver algum problema cardíaco, também estamos. De resto, são as coisas normais que... Nós já sabemos que aqui há muito o alcoolismo, portanto, nesta altura do ano, há muitas pessoas que bebem a mais. Estamos preparados para fazer aqui um tratamento de urgência, um como alcoólico. Em disposições, suturas e pensos, são outros cuidados previstos. É como se fosse uma unidade de primeira intervenção. Portanto, em princípio, tudo passará por aqui. O que acontecer aqui na Maré, portanto, neste espaço, passará primeiro por aqui. E depois, então, nem que seja... Esperemos que não haja nada grave, mas será estabilizado aqui e depois irá para o centro de saúde. E no meio da entrevista, apareceu o primeiro caso de como alcoólico. Normal, mas ele estava com... Olhe, eu vou atender aquilo, porque ele está muito malzinho. Ok, ok. Tá. Ah, rápido. Foi o primeiro de três casos mais graves de terceira noite do Festival Maré de Agosto. E no Festival Maré de Agosto há lugar também para um workshop sempre com a música em destaque. Em três dias vamos fazer uma pequena orquestra com os participantes do festival. É a promessa do instrutor Rui Júnior, fundador do Estói Carrofar, no início de mais um workshop de percussão. Nos próximos três dias e durante duas horas, 20 participantes vão deixar a praia para se dedicarem aos tambores. Uma nova experiência para muitos. Não acho que tenha muito jeito, mas vou tentar. Vai ser bom. Nunca toquei. Vai ser bem. Colocar corretamente as caixas, bombos e tibolões e saber a técnica dos massos e paquetas é o primeiro passo. De seguida, aprende-se um ritmo simples. Pouco a pouco vai-se aumentar a dificuldade. Saber tocar os ritmos tradicionais portugueses é um dos objetivos, como diz Rui Júnior. E também passarem de meros espectadores a participantes. Acho que é importante as pessoas estarem nos festivais e serem proativas. Acho que é importante ter várias atividades, não é só os concertos. Acho que ainda por cima num sítio destes que se pode fazer várias coisas, é aproveitar ao máximo. Todos nós podemos ser artistas todos os dias, quando quisermos. E é importante as pessoas também comunicarem. Não estarem só a absorver como médios espectadores, mas também participarem, tocarem, experimentarem. Porque este facto não é nenhum segredo estar num palco. E será ao fim de três dias que teremos 29 artistas. A primeira atuação está marcada para o último dia da Mare.